Salve galera, hoje eu sou o Zer na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons, continuando aí com os vídeos Buildbox Game Maker, no vídeo de hoje eu vou ensinar para você a fazer isso aqui ó, colocar movimento no seu inimigo, tá ok? Ele vai para lá, para cá igual um maluco, é um movimento básico, tá? Então vamos lá, eu vou começar um novo projeto para ficar mais fácil para que vocês possam entender, vou começar um projeto tradicional, plataforma, ok, é bem simples, tá? Vamos aguardar, pronto, eu vou apagar isso aqui ó, vai ficar fácil, tirar isso aqui, e vou jogar um personagem e a cena de game, esse personagem vai ser um objeto, vou diminuir ele bastante, pronto, tá aqui, vou colocar ele como inimigo, vou dar um play para visualizar, pronto, não está bem aqui, deixa eu ver o tamanho da escala dele, vamos visualizar de novo, pronto, agora sim, veja que ele está parado, tá? Então para adicionar o efeito sobre ele, eu vou fazer o seguinte, vou em effect, não, perdão, logic aqui, tá? E vou adicionar a transformação acima dele, o primeiro eu vou colocar na direita, preste atenção, primeiro na direita, aqui é o seguinte, vamos já configurar o primeiro, eu vou colocar o personagem bem próximo dele aqui, tá? Então vou editar ele aqui, agora é o seguinte, deixa eu ativar o zoom aqui, aqui, ó, em effect, tá vendo? Você vai adicionar, o nome do personagem que você colocou aí, tá? Do inimigo, vai ser sempre por último aqui, no meu caso, o nome dele está from 1, então é ele mesmo, não tem problema não, coloquei ele aqui, adicionei, vou colocar aqui agora, tá vendo? Effect, vou colocar na última opção, replace, Como eu coloquei o primeiro da esquerda, aqui, linha de velocidade e escala, eu vou precisar de editar, não tem como correr isso aí, mas é bem simples, aqui eu coloco a princípio, tá? Menos 4, deixa eu dar uma olhada, isso mesmo, menos 4, ele já andou para frente e foi para cima do meu personagem, por enquanto eu não vou editar a escala, e vou adicionar mais um aqui, esse outro que eu estou adicionando aqui, vai ser o limite de onde o personagem vai andar, então eu vou colocar ele aqui assim, beleza? Vou fazer o mesmo procedimento, deixa eu tirar o zoom para vocês observarem, tá vendo? É isso aqui, aqui vai ser o limite de onde ele vai vir, o inimigo vai chegar, tá? Então eu não uso novamente, porque eu quero explicar aqui, o procedimento é o mesmo, frame, que vai ser sempre o último nome aqui, e effect, vou colocar replacer, agora eu vou colocar linha, eu vou colocar 4, veja bem, vamos ver, veja que ele está indo e voltando de costas, isso aí, não é interessante para a gente, então, o que vamos fazer? Vamos clicar em cima do personagem, copiar essa primeira escala aqui, está vendo? É a escala, é o tamanho do personagem, aqui na direita, eu vou colocar a primeira escala, e vou visualizar, observe, ele já sai, está normal, tem que prestar atenção, na hora que ele bater, está normal, e o da esquerda, eu vou fazer a mesma coisa, só que antes, eu vou colocar o símbolo de menos, e vou dar um ctrl v, vou colar a escala dele aí, observem agora, o que vai acontecer, a mágica vai acontecer agora, ele vai bater, vai virar, mesmo procedimento, está vendo? Bem fácil, então, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe o like, caso queira, inscreva-se no canal, é importante, para quem vai inscrever, no nosso canal, marcar o sininho aí, é importantíssimo, para a gente mesmo, então, muito obrigado, por toda a atenção, tá? Fiquem todos com Deus, e fui!